ORE PORRE POR NO DINH HOI NA YAPO PORRE POR NO DINH HOI NA YAPO आमारे मताई जेने छे तबे कैनो परेर लागी आमारे पडान कादी छे आमारे मतान कादी आमारे लागी PORRE POR NO DINH HOI NA YAPO PORRE POR NO DINH HOI NA YAPO PORRE POR NO DINH HOI NA YAPO आमारे मताई जेने छे कैनो परान कादी छे तबे कैनो परार लागी आमारे परान कादी छे आगे बारो होडी तो आमारे परान कादी मतादी आमारे परान कादी Amém. 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 Namoq. Amém. 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 Música Música Mohapapi Aparadhi Mohapapi Mohapapi Aparadhi Mohapapi Mohapapi Aparadhi Mohapapi Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus. Música 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 Dê-se de gie-e jodim, Karo-se-n-tana-ma-ra-yay. Para-por-se-jan-ra-gye-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Dê-se de gie-e jodim, Karo-se-n-tana-ma-ra-yay. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Música Música Amém. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA